Chego cedo, procuro fazer tudo que é trabalho de escritório fora daqui, que é para o tempo que tenho aqui ser dedicado a tentar ser criativo, mesmo que não esteja a conseguir ser criativo e fico cá na mesma, gosto da ideia de forçar-me a trabalhar, encarar isto como efetivamente um emprego. Estou sempre a fazer tudo ao mesmo tempo, desde composição, gravações, arranjos, mistura, o facto de tocar os meus próprios temas quando vou fazer DJ sets, permite-me testá-los, porque a música dança, por mais artístico quejas ser, tem sempre um propósito funcional, que é pôr as pessoas a dançar, mas dá sempre para teres um feedback. Só que com a banda, é raro isso acontecer, normalmente fazes discos de concertos de apresentação e eu decidi um bocado brincar com esse processo e experimentar, ainda com o comboio em andamento da parte de construção do disco, experimentar os temas, alguns deles, não todos, mas experimentá-los ao vivo. O David Bowie dizia, quando estiveres a sentir-te fora de pé, vai mais fundo e é aí que tu deve estar. E eu acho que uso muito essa máxima para mim, porque tem muito a ver com a criatividade, essa insegurança, não termos a certeza do que estamos a fazer, não estarmos totalmente à vontade e acho que também é um bocado por isso que eu estou a redesenhar o concerto e o espetáculo. Decidimos, bora complicar-nos a vida de propósito. Porque há pessoas que dizem isso, ah, não deves sacrificar a tua criatividade porque se estiveres a depender disso não vais poder ser totalmente livre artisticamente. Eu acho que isso é uma tanga, mas a verdade é que não tenho uma fórmula para ser criativo. Sei é que se estiver demasiado confortável não consigo ser. É no caos, é na ansiedade, é na revolta, é na frustração e sobretudo quando estamos a apanhar uma seca que fazemos coisas. Quando comecei a materializar o universo, o sonoro que seria este disco novo, dei conta onde é que está o baixo, onde é que estão as guitarras, não há nenhuma bateria, às vezes nem é sequer, há músicas inteiras que nem têm uma tarola. Isto para ser tocado ao vivo não vai poder ser com os mesmos instrumentos. Espera aí, mas isto vai implicar ensaiar isto tudo e os temas antigos, é preciso tocá-los de uma maneira diferente. O melhor era forçar-me e marcar três datas no Music Box em que levo para lá isto e isto fica em aberto. Passo a passo cheguei a vários problemas e como é que os resolvo, resolvo-os, se calhar expondo o que estamos a fazer ao público de uma forma menos estática, menos fechada, menos terminada. E a verdade é que este disco acaba por ter um universo muito mais introspectivo, super dançável, mas imagina que em vez de ser festivo é mais de fechar os olhos e ir numa viagem. Rendo-me às evidências de que estamos a caminhar coletivamente para um mundo em que a empatia deixou de ser um valor, uma coisa como uma prioridade para as pessoas e acabamos sempre por reagir ao mundo e ao mundo como o vemos e se calhar estou menos otimista que estava em 2017. E acho que a voz acaba por ser a nota positiva naquele mundo artificial todo e se calhar mais cinzento. Mesmo que tenha sido uma tragédia, gosto no final de dar aquela vírgula e dizer, mas pronto, foi uma ficção. Quinta, sexta e sábado, levo para lá o máximo de coisas que eu consigo. Levo os músicos que tocam habitualmente comigo, mas estamos a tocar instrumentos diferentes. Nós cometemos três dias, sendo que em cada dia a diferença é o disco antigo que estamos a remisturar, mas o que há em comum nos três dias são os temas novos. Mas em cada um dos dias também temos um convidado secreto que entra no disco novo. Portanto, na quinta será um, na sexta outra e no sábado outra. Conquistei esta liberdade de fazer o que me apetece e é um privilégio gigante e é por isso que eu entrego isso, entrego tanta dedicação a isso. Montar os Legos é que é bom, não é brincar com eles, não é? A parte da construção, seja de um álbum, seja de um concerto, seja de um estúdio, importa muito, importa quase tanto como onde chega.